Basta dar uma volta pela cidade para se deparar com diversas obras em andamento. Obras industriais que vêm ajudando no desenvolvimento e crescimento da cidade, tem aquelas construções que ajudam a realizar o sonho da casa própria, tem aquela reforma de fim de ano e tem a pintura que serve para embelezar os ambientes. O certo mesmo é que o que não falta é serviço para quem trabalha na área da construção civil. O seu Mazinho Santos que o diga. Ele trabalha na área há pelo menos 30 anos e ele conta que já viveu momentos difíceis na profissão. Nada comparado aos tempos atuais, onde ele está tendo que agendar os atendimentos para dar conta de tantos serviços. 30 anos, estamos trabalhando aí, construindo, reformando. É isso aí. Construiu umas duas casas? Um pouco. Casa baixa, casa alta e baixa assim, construímos algumas casas já. Já teve tempos difíceis, agora nem tanto, né? É, lá para 80, 82, 83, por aí assim, era mais difícil. Mas agora está bom, graças a Deus a cidade cresceu, apareceu muito serviço, está bem melhor agora. O seu Belarmino Costa também é outro que comemora a quantidade de trabalho disponível. Já saí desse daqui, já vou lá para a redenção em Pindaré, trabalha já lá da manhã em diante. Então já está agendado? Justamente. Já quando eu sei lá, quem sabe, não volto para a casa de novembro, faço trabalho lá atrás, na cara filha dela, na Vila Conceição. E assim a gente vai indo. Não tem falta? É, adquirindo o pão de cada dia. Houve tempos mais difíceis, né? É, e muito, muito mais difícil, mas só que hoje em dia, graças a Deus, através do conhecimento, né? A gente vai pegando as aras, conhecendo mais pessoas e vai chamando a gente, a gente vai fazendo. Aí está dando de livrar, graças a Deus. Mas para que a obra fique perfeita, a mão de obra só não basta. Precisa ter o material de primeira qualidade. E é nessas horas que escolher o material perfeito faz toda a diferença. O casal Valdemir Alves e Maria do Socorro da Silva estão pintando a casa. E na hora de escolher a marca da tinta e a cor, eles vieram juntos. Nesse final do ano, a senhora não abre mão de reformar a casa? É, eu quero reformar minha casa, para ficar bonita. Porque é pronto para o final do ano? É, pronto para o final do ano, para ir festa. Faz isso todo ano? Todo ano, não, não, passa dois anos sem pintar, nos três a gente pinta. Mas nesse ano? Pintar. Reforma bem? Reforma bem. E a patroa, é exigente na hora de escolher a cor? É o seguinte, ela vê várias cores, ela fica se confundindo, né? Ela fica se confundindo. Eu estou dizendo para ela que essa cor bem aqui, ela é bacana para fora, sabe? Essa cor aqui, né? Vamos decidir juntos, na hora de reformar? Tem que decidir juntos, né? Na hora de reformar, tem que decidir juntos, né? E os preços estão acessíveis? É, mais ou menos, né? Mais ou menos. Não vai dar para fazer, cabe no assamento. Não vai dar para fazer, vai. O seu Francisco de Assis é outro que buscou material de primeira para finalizar a obra que está fazendo. E nesse caso, uma ajudinha especializada pode fazer a diferença. O material bom sempre tem o comprador bacana e a gente leva lá e escolhe o freguês certo. E aí é bacana, né? Então, o senhor está satisfeito? Nesse final de ano não está faltando serviço, não. Está bom demais, graças a Deus. O supervisor de vendas, Landry Cardoso, dá algumas dicas para quem está construindo ou reformando. O principal conselho é escolher material de primeira para evitar dores de cabeça. Qualidade. Hoje o nosso cliente está super informado. A tecnologia está aí, a informação está na palma da mão. Então, as pessoas querem qualidade. As pessoas entendem que comprar um produto com qualidade é o melhor investimento. É o custo-benefício que nós costumamos dizer. E a gente se prepara justamente com isso, qualidade. Com produto bom, com produto que vai satisfazer o cliente, vai deixar o lar mais agradável, mais bonito. Porque a satisfação é o que a gente procura, a satisfação da família inteira. E ela só acontece quando o nosso cliente trabalha com coisa boa, qualidade e com durabilidade. O que mais sai? O que mais o cliente vem buscar? É material de pintura, material de acabamento? Ou tem uma variedade muito grande? Não dá para dizer tudo sai de uma forma proporcional igual. Dá para a gente notar que sempre no final do ano, nesta reta final, as pessoas procuram mais o acabamento. Já trabalharam a fundação lá no início. Agora chegamos no acabamento. Por isso que as vendas aquecem bastante, a gente vende muito, porque o acabamento tem um valor agregado diferenciado. Porque a gente vende muito piso, muito porcelanato, grandes formatos. Hoje nós temos uma diversidade maravilhosa. Pintura também. Investe-se muito na pintura, porque todo mundo está preparando sua casa, seu lar para o final do ano. Final de ano, mas alegre, né? Tudo renovado, receber família, receber pessoas que vêm de longe, festividade envolvida. Então a tinta sai bastante também dentro do nosso segmento neste período. Legenda Adriana Zanotto